Olá pessoal, tudo bem? Nós somos da loja Cassu Store, só fazendo aqui um vídeo demonstrativo dessa mochila escolar que chegou para nós da coleção Volta às Aulas 2022-2023. Como você pode ver, a estampa dela está fantástica, né? A criançada gosta bastante de mexer aí no WhatsApp, então aqui tem os dizeres aqui bem legais que o pessoal que usa bastante o WhatsApp, ó, tem miga, suave na nave, tio, eu quero, aí sim, tem várias, ó, miga, sua louca, aí tem um copinho aqui, ó, com refrigerante, tem uma maçã, tem um pedaço de bolo, ou seja, está com a estampa muito legal, né? Bem versátil aí para a criançada. Essa mochila nós temos em quatro cores, né? Como você pode ver, ó, eu vou até deixar de lado aqui, ó, é uma mochila com rodinha de silicone, a base dela é rosa, né? Que combina muito bem com a mochila, ó, porque nós temos quatro cores, tá bom? Nós temos ela na cor rosa, nós temos ela azul marinho, temos na cor verde e temos ela na cor preta, né? Como você pode ver, qualquer uma das estampas está uma mais bonita que a outra, né? E ela é de carrinho, ó, eu já deixei a haste levantada aqui para exemplificar para você, né? Mostrando aqui na parte de trás, ó, até para ficar bem simples de você entender, ela com a haste levantada, né? Em relação ao nível do solo, aqui está em cima da mesa, mas só para você usar como referência, a haste levantada totalmente, ela tem 87 centímetros. Em termos de dimensões, a mochila tem 40 centímetros de altura, tem 30 centímetros de largura, tem 15 de profundidade e dá capacidade aí de 17 litros, tá bom? Eu deixei a preta aqui, ó, deixa eu abaixar ela aqui, ó, para mostrar como ela é por dentro, ó. Ela cabe bastante coisa, aqui eu coloquei aqui umas quase 10 pastas, ó. Eu vou até tirar as pastas para você conseguir entender e você conseguir ver o tamanho dela, ó. Olha, cabe bastante coisa, ó, todas essas pastas aqui estavam ali dentro e ainda caberia muito mais coisa. Então é uma mochilinha, né, para a criançada usar aí, que está muito bonita, além de ser grande, está com a estampa fantástica, já está disponível no nosso site The Mais Marketplaces. Qualquer dúvida que você tiver, você pode entrar em contato conosco, que nós estamos aqui para te ajudar no que for necessário. E é isso, pessoal, procurar não fazer um vídeo muito longo para não deixar ele enjoativo, mas qualquer outra dúvida que você tiver, você pode entrar em contato conosco e nós estamos à disposição para te ajudar. Além disso, ó, como você pode ver, ainda tem um bolsinho aqui na frente, ó, que dá para colocar lápis, tesoura, chave, bilhete único ou qualquer outro item que a sua filha queira levar para a escola, tá bom? Então, basicamente é isso. A Loja Caçú História agradece muito a sua atenção de assistir esse vídeo até o final. Se inscreva no nosso canal para você ficar por dentro de todas as novidades, tá bom? A Loja Caçú História agradece e deseja aí uma ótima semana a todos, tá bom? Tchau, tchau.